Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar de Wesley Safadão No dia de hoje um vídeo vem viralizando nas redes sociais Onde ele está sendo acusado de tratar mal os fãs Mas venham entender a real história Esses vídeos aí que as pessoas andam cortando nas redes sociais E andam postando meio que com o intuito de difamar o cantor Porém o seu produtor, ele veio a público informar o que realmente aconteceu Mas antes de me ajudar o conteúdo Eu gostaria de deixar um trechinho da nova música de trabalho do cantor Leo Maroni Leo que cantou ao lado de Simone Simaria Logo ali quando ela se separou de Frank Aguiar E ele passou um tempo meio que fora da mídia E agora ele voltou aí com seus lançamentos Veja um trechinho da sua nova música de trabalho Pois é rapaziada, só para reforçar para vocês Que essa música dele está disponível em todas as plataformas digitais E aqui em seu canal no Youtube Eu vou deixar o link aqui na descrição Pois é rapaziada, no dia de hoje um vídeo viralizou nas redes sociais Envolvendo Wesley Safadão E um de seus últimos shows aí que aconteceu no estado do Maranhão Onde alguém foi lá e cortou um vídeo ali Saiu publicando nas redes sociais Falando que o Wesley Safadão tinha tratado mal aí um fã Eu vou mostrar primeiramente esse vídeo aqui Para posteriormente eu mostrar o pronunciamento do produtor de Wesley Safadão Onde ele acabou falando o que realmente aconteceu Pois é rapaziada, como vocês viram aí Foi esse vídeo que vem viralizando nas redes sociais E aí as pessoas acabaram aí atacando o Wesley Safadão de diversas formas O porquê eu postei esse vídeo lá no meu Instagram E eu apaguei até porque rapaziada Dá para ver nitidamente aí nas imagens que o Wesley Safadão falou ali Mas nós não dá para perceber com quem foi que ele falou E aí algumas pessoas começaram a falar que ele falou aquilo ali com o fã E dá para vocês perceber nitidamente nesse próprio vídeo que eu deixei para vocês anteriormente aí Ele atendendo os fãs ali do lado Então assim, o porquê que o Wesley Safadão tratou ali falando que não iria tirar foto com o fã Que não era para ele chegar perto, era para se afastar Algo de errado não está certo E agora eu vou mostrar para vocês aqui o que Junão, produtor de Wesley Safadão Ele acabou falando, vejam O cidadão tem um dia de paz, bom dia gente Peguei aqui o celular para resolver algumas coisas E vou já voltar a descansar Mas falar aqui sobre um vídeo que estão me mandando, né Galera, o que o Wesley mais odeia é andar cheio de segurança Isso ele deixa claro para todo mundo da equipe dele Gente, não precisa E mesmo quando a gente chega nos locais e fala Gente, não precisa de segurança A gente dá conta, ele vai atender quem tiver de atender Vai entrar ali, vai sair Igual ele gosta de fazer, ele sempre faz Então a gente chegou no evento Fez todas as fotos ali até chegar no camarim No camarim atendeu mais uma porrada de gente Vem 50 pessoas ou mais Finalizou, eu mesmo saí e disse Gente, vocês de segurança saiam daqui Ele não gosta de segurança Principalmente de evento Que não sabe tratar o povo, que não sabe falar Falei Quando a gente sai para subir no palco Está lá um monte de segurança novamente A Wesley olha para ele, rapaz, sai de perto de mim Que eu não gosto Tanto que no vídeo vocês veem Que ele vai tirando foto com dois, com três E na hora a menina está filmando O pessoal não, acho que até a própria menina Pensa que ele está falando com ela Mas quem estava lá sabe Quem conhece o Wesley sabe Que não é da índole dele fazer isso Se tem um artista hoje Que trata bem Eu sei os fãs A gente chegou no hotel aqui Depois do show Ele atendeu uma porrada de gente Que tinha da mesma forma E é isso Vou voltar aqui a dormir E vou até postar aqui o vídeo Para vocês verem Que se a pessoa não chega perto de mim E fala ali Um bom entender Ver que é com fã Ele vai tirar foto com os outros Por quê? Ali ele está falando com insegurança Que é o povo da cabeça dura Que não entende A pessoa sai da equipe Gente o Wesley não quer de segurar Mas parece que vê Igual o Wesley fala Eu não preciso de segurança Porque eu não sou presidente Eu não sou papa Eu vou tirar foto Com quem tiver que tirar E pronto Só que aí quando você chega no evento Que é o pessoal terceirizado Não tem como encontrar Bate Agora Bate 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 Então é isso Acho que ficou claro Não é no vídeo Ai meu Deus Galerinha Infelizmente é assim Você tem que ser rápido Porque senão As coisas tomam uma proporção Que Nem existe Ainda tem gente que acredita É doido para tudo Nesse Brasil Deixa eu te falar E Vou tentar aqui descansar de novo Rapaz Eu acordei para resolver Uma coisa Saber a hora que a gente ia sair E tal Está esse moído todo Enfim E é isso Espero que esses vídeos aí Rodem da forma certa Que quando as coisas erradas Roda Viu menino O povo Tudo querendo distorcer as coisas Mas ainda bem que a gente sabe O que a gente é Sabe o que faz Ontem chegamos no hotel Apedemos um monte de gente Que tinha lá É isso Cada um colhe o que planta Tamo junto Fala galera Bom dia Domingo abençoado Domingo especial E é domingo maravilhoso Porque é domingo de bloco Vai safadão Daqui a pouquinho Tem bloco Vai safadão E paropevas Viu gente Vamos junto Hoje vai ser especial demais Compartilhar com vocês também E agradecer A galera de São Luís do Maranhão Mais de 25 mil pessoas Do nosso TBT Três horas de show Uma entrega maravilhosa Mas o que que tá circulando Safadão do show Um vídeo de três segundos Quatro segundos Onde eu digo Não quero gente perto de mim Mas graças a Deus Logo em seguida Depois que eu falo isso Eu vou e tiro foto com o fã Que tá na minha frente E assim foi até A subida pro palco Mas o que eu quero dizer Em relação a isso gente É logo na minha chegada Assim que eu cheguei Né Antes de começar o meu show Foi feito um cordão De isolamento de segurança Desço do carro Digo pro Eduardo Que trabalha comigo Eduardo Desmancha esse cordão De isolamento moça Faço foto com as pessoas Que tão lá Então assim gente Logo na chegada Foi feito esse cordão De isolamento de segurança Tiro foto Peço pra desmanchar Esse cordão de isolamento Faço foto com as pessoas Que tão lá Entro pro meu camarim Faço atendimento de fã Atendimento do fã clube Atendimento de imprensa Atendimento dos convidados Tal Me arrumo E digo Ó Tô indo pro palco Eduardo Cancela aqueles negócios Seguranças Pessoal não sabe Não trabalha comigo Diariamente Enfim E assim que eu saio Quando eu falo isso Eu falo pra um rapaz Que tá de camisa branca Eu falo pro Jirinho Jirinho Não quero gente Perto de mim Eu tô me referindo Aos seguranças Que vem atrás de mim Tá E logo na sequência Faço foto com o fã E assim como eu já disse Vou até o palco Tá Então assim Pedir desculpas A menina que fez esse vídeo Caso ela tenha Se sentido ofendida Isso não foi pra vocês Isso não vai ser Pra vocês Jamais Jamais Isso nunca aconteceu Isso nunca vai acontecer Tá bom Então assim Só buscando esclarecer Algumas coisas Pois é rapaziada Como vocês viram aí Ele falando justamente Aquilo que eu já tinha Falado pra vocês Então assim Como vocês viram Ele falou que o Wesley Safadão Falou aquilo ali Com o produtor Que ele tinha tirado foto Com diversas pessoas E eu acredito justamente nele Eu acho que muitas das vezes Hoje a internet Tem uma mania De sair publicando essas coisas Até porque Vende muito mais fácil Mas enfim O que é que vocês acham Disso mesmo hein Deixem aqui embaixo Comentários Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por ser assistido até aqui Eu espero vocês no próximo Só pra lembrar Que eu deixei o link Da música de Léo Maroni Aqui na descrição Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau